Você conhece a raça de cachorro canicorso? Fiquem tranquilos que hoje vou te contar tudo sobre eles, desde sua origem até sua personalidade. Bora assistir que esse vídeo tá incrível! Já se perguntou de onde vem a poderosa raça canicorso? Essa raça robusta e poderosa possui uma rica história que remonta às suas raízes na Itália. Originalmente criado para ser cão de guerra, o canicorso era um companheiro feroz no campo de batalha. Seu poder e agilidade os tornaram perfeitos para esse papel, mas sua lealdade e instintos protetores também os tornaram valiosos guardiões de propriedades e famílias, além de seus papéis em guerra e proteção. O canicorso também tinha a reputação de serem caçadores habilidosos. Seus sentidos aguçados e físico impressionante os tornavam excelentes rastreadores e capturadores de presas. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a raça quase foi extinta, com seus números diminuindo drasticamente. Somente na década de 1970 que entusiastas se interessaram em reviver essa raça. Graças a seus esforços, a raça canicorso foi trazida de volta da beira da extinção. A raça canicorso tem uma história marcante, desde os campos de batalha italianos até a sua sala de estar. Foi realmente uma jornada notável. Mas como é o canicorso no dia a dia? Bem, vamos explorar o temperamento desta raça majestosa. O canicorso é, antes de tudo, inteligente. Esta raça é conhecida por sua sagacidade rápida e habilidade em resolver problemas, tornando-a uma companhia encantadoramente desafiadora. Essa inteligência também significa que eles precisam de estimulação mental para mantê-los felizes e saudáveis. A lealdade é outra característica marcante do canicorso. Eles são conhecidos por formar laços profundos com seus donos, e sua natureza protetora os torna excelentes cães de guarda. Esta raça fará o que for preciso para garantir a segurança de sua família. No entanto, com grande poder vem grande responsabilidade. O canicorso é uma raça robusta e poderosa, exigindo um dono forte e experiente que possa lidar com seu tamanho. E não podemos esquecer da necessidade de exercício deles. Ter um canicorso não é apenas ter um animal de estimação, é ter um companheiro leal, inteligente e protetor. Agora, gostaria de conhecer alguns fatos divertidos sobre o canicorso? Vamos mergulhar na história e descobrir algumas curiosidades intrigantes sobre essa raça. Você sabia que o canicorso é descendente dos antigos cães de guerra romanos? Sim. Eles foram criados para a batalha, mostrando seu poder e lealdade desde o início. Então, há origem de seu nome. Câne é italiano para cão, enquanto corso se traduz como guardião. Portanto, essencialmente, um canicorso é um cão guardião, um título apropriado para essa raça protetora, concorda? Agora, vamos falar sobre a fama deles. O canicorso já apareceu na tela grande e nas telas de televisão em diversas ocasiões. Sua aparência majestosa os tornam perfeitos para papéis que exigem uma presença forte e comandante. Então, o canicorso não é apenas um cão, é uma estrela com uma história rica. Está pensando em ter um canicorso? As vantagens de possuir um canicorso são inúmeras. Esses cães são conhecidos por sua lealdade inabalável, muitas vezes formando laços profundos com seus donos. Eles são protetores por natureza, tornando-os excelentes cães de guarda para sua casa e família. Sua inteligência é outra característica destacada. Canicorso aprendem rapidamente e podem ser treinados para realizar uma variedade de tarefas e comandos. No entanto, ter um canicorso não é sem seus desafios. Esses cães exigem um líder confiante. Se não tiverem um, podem se tornar dominantes e difíceis de lidar. O exercício regular é não negociável. Sem isso, podem desenvolver problemas comportamentais. Problemas de saúde potenciais, incluindo displasia de quadril e torção gástrica, também são uma preocupação. Ter um canicorso pode ser uma experiência gratificante, mas requer um certo nível de comprometimento e compreensão da raça. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal para saber mais sobre outras raças de cães e gatos. Sucesso sempre e fiquem com Deus!